Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui simplesmente pra mais um vídeo, a continuação né, esse aqui se eu não me engano, até vem aqui galera, é o 9 mano, episódio 9 da série de Mortal Kombat, lembrando mano, deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal se não é inscrito, tem mais vídeos além disso, a gente vai terminar essa saga, tá quase, a gente tá quase, não conseguiu o jogo na pré-venda né, porque aqui ó, não have money, mas a gente tá fazendo então, na edição normal, então deixa muito like e vamos pra gameplay né gente, ah, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, lembrando que na gameplay, o Rafa não deixa bem, assim, a can, não falam nada, pra deixar rolar os cutscenes, eu só volto na hora da ação, beleza? Então dito isso, vamos continuar, aqui ó, simplesmente a gente parou, deixa eu botar a musiquinha já do jogo, campanha, história, a gente parou no capítulo 13, Aliança Mortal, Fé Cega, gente, 72%, vamos lá. Mãe, não se vá, não agora, é a minha hora amor, ao menos, tivemos algumas horas, elas, elas, elas serão um tesouro, Mãe, você agora é Imperatriz, seja justa, eu vou mãe, o pai e a Kitana me ajudarão, eu coletei a alma da sua mãe, ela está dentro de mim, são e salva. Pessoal, rápido, temos que ir embora. Para mover tanta gente entre os reinos, é preciso um portal, não é? Mais de um, ele com certeza precisará de um nexo de portais. Deve estar perto, basta segui-los que vamos encontrar. De acordo, mas antes temos que esperar Raiden e Kung Lao chegarem. Os Lin Kuei não nos ajudarem é imperdoável, Bi Han os corrompeu totalmente. Quando esta crise acabar, nós lidaremos com isso. Esta é apenas a primeira batalha de uma guerra maior. O titã Shang Tsung se preparou por toda a linha do tempo para isso. Não somos páreo para ele. Minha contraparte disse que a batalha rasgou o tecido do tempo, criando assim duas linhas. Mas como sabemos que não rasgou ainda mais? Se há duas linhas do tempo, não haveria outras? No que você está pensando, feiticeiro? Você disse que não temos força, mas podemos conseguir em outras linhas. E como faremos isso? Reunindo aliados de outras linhas do tempo. Outros titãs criando um exército esmagador. Se eles existirem, não temos prova nenhuma disso. Temos uma batalha já adiante de nós. Não vamos apostar nossa sobrevivência em conjecturas. Se Liu Kang tiver razão, a batalha iminente já está perdida. Pode ser tudo o que resta. Eurus, o que acha? É possível. Mas como eu sou só o protetor da Ampulheta, a busca exige poderes além dos meus. Só pode ser feita pelo Guardião do Tempo. E eu não tenho mais esse poder. Talvez você possa recuperá-lo. O quê? O que quer dizer? Quando você cedeu o controle da Ampulheta, eu me preocupei que um dia você voltasse a precisar dela. Portanto, em vez de deixar seu poder se dissipar, eu o coletei. E o guardei em segurança até hoje. Por que você nunca me disse isso? Porque o processo de restauração do seu poder deve ser irreversível. Você não poderá voltar a proteger o plano terreno, como tanto gosta. Isso seria impossível. E você não queria que eu ficasse tentado a me sacrificar, a menos que fosse absolutamente necessário. Correto. Obrigado, Geras. Você nos salvou com a sua sabedoria. Agora, onde você guardou o meu poder? Precisamos recuperá-lo. Está no Templo do Fogo, guardado no Jaguar de Jade que lhe foi dado pelo Grande Kunglau. Sim, Geras? Liu Kang provou que é mais resiliente do que antevíamos. Ele e os colegas escaparam da fortaleza. Esqueça os outros. Encontre Liu Kang. Apenas ele é uma ameaça. Não poderia ter escolhido o receptáculo melhor para o meu poder, Geras. Sempre valorizei o presente do Grande Kunglau. Isso me lembra sua natureza meticulosa e seu coração generoso. Quando recuperarmos o Jaguar de Jade, podemos prosseguir até a Ambulhita. Lá, nós transferiremos o poder temporal armazenado nele para você. Agora me ocorre que, o tempo todo, você teve acesso irrestrito ao poder no seu interior. Você poderia usá-lo, ser o guardião do tempo, mas não fez isso. Por quê? Porque eu confio na sua visão para essa nova era. E me contento em ser o protetor dela. Obrigado, Geras. Agora, este processo que você propõe, tem certeza que vai restaurar o meu poder? Tanto quanto é possível ter certeza de algo que nunca foi testado. Mesmo que tenhamos sucesso, não é garantia de que encontrará outras linhas do tempo ou aliados. Pode ser que não existam. Eu torço para que isso não seja em vão. Odeio deixar os outros para trás. Seus campeões reforçarão a resistência contra o exército do dragão. Será a maior de todas as batalhas. Que os deuses ancestrais os protejam. Seus campeões reforçarão a resistência contra o exército do dragão. Seus campeões reforçarão a resistência contra o exército do dragão. Minha ex estava tão errada. Os trinta mil que eu torrei nisso até parece uma pechincha agora. Essa magia é incrível. Não é feitiçaria. É tecnologia. Seja o que for, sabemos o que deve ser feito. Os portais e o exército do dragão devem ser destruídos. Scorpion, você tem um plano? Temos que dividir nossas forças. Vocês, Shang Tsung e Quan Chi, usarão magia para atacar os portais. Enquanto isso, Kenshi e Jared vão eliminar o exército do dragão. O resto vai atacar nossos sósias sombrios. Se forem derrotados, com sorte os guerreiros dragões ficarão desorganizados. Que astúcia estratégica. Verdade. Eu mesmo não teria pensado em uma melhor. Chega de adulação barata. Se quer confiança, nos dê ações, não palavras. Chegou a hora. Nosso veneno vai se espalhar. Será o fim de todas as coisas. Armagem. 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 Isso é uma grande pena. A batalha continua, Shang Tsung. Kuan-Ti, venha comigo. Eu, neste caso, não estou nada contente pela traição. Eu também sinto essa ira. Posso sugerir canalizarmos essa fúria e assim obliterarmos os lacaios do meu sonho. Tchau. Tchau. Caraca, é difícil controlar o Shang Tsung. Ele tem um combo legal. Ele sobe um foguinho ali. Caraca. Ó. Beleza. E aí? Vamos lá e... Cara, até que tarde, mas de boa. Caraca, como é que eu me transformei nele? Este bar não vai mais nos incomodar. Há mais coisas que exigem nossa atenção. Exigem. E aí? Sejam bem-vindos, feiticeiros. Eu sou eu ou aquele Raiden está ficando insuportável? Não discordo, mas é um problema do futuro. Vamos resolver o de hoje. Caraca, mais luta, vamos lá. Contra o Raiden. Sejam bem-vindos. E o mais legal assim, mano, sem as garras, parece. Velho, né? Já virei o novinho. Gente, vai deixando o like. Cara, a jogabilidade é muito boa. Lembrando que eu tô jogando pelo PC, né? Olha, agora vamos continuar a história. E me segue no Instagram, é nóis. Problema resolvido. Dois de cinco. É o progresso. Agora para o seguinte. E aí E aí e vocês viram isso a força vital dele alimenta a energia dos portais e se o matarmos todos os portais vão se fechar e E aí e esses lacaios petulantes me cansa vamos acabar com ele caraca escorpião tá o roupinha é legal e sombriaço obrigado calma lá o mali o 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 legal é que dá uma mudada né, olha aí, nossa senhora, foi, a alma dele é nossa. Não, não, não. Você conseguiu, o exército está preso Todos os outros reinos desta linha do tempo estão seguros Não se esqueça, Raiden Nós arriscamos nossas vidas para cumprir isso O que não teria sido necessário Caso não tivessem conspirado com o outro Shang Tsung Eles vão lutar até o último momento Venha, temos que ajudar os outros Está pronto para começar a busca? O suficiente Que haja outras linhas do tempo e titãs para encontrar Calma, Kitana Você está entre amigos O que houve? Onde eu estou? Muito longe de casa Em outra linha do tempo, para ser mais preciso O quê? Você também é... Um guardião do tempo? Sim Nós dois? Como isso é possível? A batalha pela ampulheta de crônica rasgou a trama do tempo Onde antes havia uma linha do tempo, agora são muitas Cada nova linha do tempo contém um resultado possível da batalha Na minha, eu virei o guardião do tempo Na sua, foi você Em outras, pode ser Jade Em outras, pode ser Jade, Sindel Até Keino Há infinitas possibilidades Se uma linha do tempo gerou várias E nós dois fomos parte dela Então Você é meu Liu Kang A mesma pessoa Que batalhou contra você no pátio de Shang Tsung Que lutou ao seu lado no Coliseu Que sorriu de orgulho Quando você se tornou Khan de Exoterra Sim Porque o destino sempre conspira contra nós Pra nos negar os mais simples prazeres Eu não sei Talvez em uma das muitas linhas do tempo Eles sejam nossos Quem me dera ter sido trazida aqui pra isso Mas Aposto que se trata de algo muito sério Qual tarefa nos espera? Eu vou contar Mas primeiro Vamos reunir mais de nossos velhos amigos Shang Tsung, um titã? Ou o poder da ampulheta? Sim, Kung Lao Ele ameaça todas as linhas do tempo Ele não sabe que existem outras Além da dele E de Liu Kang Por hora É só uma questão de tempo Eu achei que minha vitória contra a crônica Encerraria o eterno ciclo do combate Infelizmente Ele recomeçou Não temos escolha Devemos deter a Shang Tsung Os milhões em minha sociedade da Lotus Branca Nos ajudarão Se necessário Obrigado Meus amigos Ele está aqui Liu Kang Liu Kang Você encontrou aliados? Titãs aliados, na verdade Como pude ser tão cego? É claro que não há apenas nossas duas linhas do tempo Retorne para a sua, Shang Tsung A sua tentativa de fundir linhas do tempo falhou Sim Seus camaradas se provaram engenhosos Sendo assim, eu me resigno a simplesmente destruir sua linha do tempo Saber que existem outras para conquistar Torna esta escolha mais aprazível Após eu destruir sua ampulheta Sua linha do tempo cessará de existir Será muito prazeroso acabar com você Uma última vez Eu conheço o seu estilo Sei o que você vai fazer antes de você Igualmente Espero que nossa vantagem seja decisiva E aí, vamos pra luta Véio, com o Tubaraca Obama éio O Tubaraca Caraca, mano É muito bom Ah lá, Maraca O Tubaraca O Tubaraca Oh, eu ganhei O Tubaraca Caraca, moleque. Cara, ela deu uma bundada. A Kitana. Caraca, tá quase acabando. Já era, tomei. Bom pra prender, né? Que isso doeu. Agora sim, papai. Gente, deixa o like nesse vídeo, hein? Como senti falta de lutar ao lado da Kitana. Olha aí. Calma lá, tia. Quase, tá quase. Ih, tomei. Uh, isso doeu. Fleck, fleck. Peraí, flata bloco. Quero só ver, hein? Caraca, defendeu. Não acredito que eu perdi. Não acredito que eu perdi. Tá, gente. Eu rateei. Tá, desculpa. Eu queria testar o golpe. Não é muito bom ter esse golpe aqui, assim. Parar de brincar. Parar de brincar. E atacar de forrada. Caraca. Eu prefiro a minha ali em meio do que você. Caraca. Prefiro a sua ali em meio do que você. Caraca, mano. Caraca, mano. Vocês viram isso? Mas esse golpe do vovador, com certeza, é o melhor, né? Paramaracha. Já era, gente. Deixa o like. Você é o melhor que Shenzung consegue? Assim, começa. Liu Kang. Temos que deter eles. Se essa ampulheta for esvaziada, esta linha do tempo será destruída. Recupere-se logo, meu amigo. Isso vai acabar com a sua linha do tempo exterminada. Seus momentos finais serão de tortura e muita dor. Eu não temo suas ameaças. Eu venci gêmeos muito piores do que você. Caraca, Liu Kang versus Liu Kang, hein? Só bora. Caraca. Como uma ... Defende, defende! Não deu! Olha o simulou do Mortal Kombat! Vai, vai, vai! Toma que pega! Pegou! Sai que tana! Não! Hum! É hora de dar a minha imagem para o Espírito! Ih, me deu os pontos de Chakra lá! Toma! Já era para te parceiro! Ganhamos! Não! 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 Eu não sei qual delas é pior! ambas são reflexos deturcados de mim elas são abominações nenhuma vai sobreviver a esta luta e vamos lá mano toma bundada eita mano, vou concentrar aqui em tomei errei travou no peito, chocou no cerebelo só um chucrute, ai o fim de Shang Tsung está próximo e o seu fim também carnalada 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 Isso não acabou, Liu Kang. Obrigado, todos vocês, pela ajuda. Vencemos essa batalha unidos. Shang Tsung se foi, mas não o derrotamos. Ele voltará para retomar a campanha dele. Não só contra esta linha, mas todas as linhas. Só temos uma escolha. Lutar contra ele. Precisamos destruir o poder dele e impedi-lo de guerrear contra nós. Eu concordo. Mas Shang Tsung deve estar reunindo aliados como eu reuni vocês. Precisamos ser melhores do que ele. Reunir um exército incrível com todas as linhas do tempo. Bom, pessoal. Simplesmente, galera. Vamos. Aqui, eu vou até voltar para a tela cheia. Vamos terminar esse episódio por aqui. Porque o próximo provavelmente é o final, né? A gente já está aí. Se não me engano, são 14 ou 15 capítulos. Já deu aí praticamente 40 minutos. Mas, pelo amor de Deus, está curtindo? Deixa o like. Se inscreve aí. Se não viu os outros, mano. Vai lá ver os outros vídeos. Tem o Rafa Joga, que é um vídeo diferente a cada semana. Tem dicas, unboxing, review. Só confere aí. E, gente, me segue no Instagram. Arroba Rafa Nunes. Então, até o próximo episódio. Valeu, falou e fui. E, gente, me segue.